Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Espero que você tenha hoje um excelente dia. No programa de hoje, nós vamos falar do potencial brasileiro da produção de alimentos para abastecer o mundo. Vamos dar um giro pelas projeções de produção de grãos que indicam um novo recorde. Você vai ver que Júlia Zanetti, ela é analista da Scott Consultoria e ela vai comentar sobre os mercados de soja livre. E vamos conversar sobre monitoramento de precisão. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o potencial brasileiro na produção de alimentos para abastecer o planeta. O Brasil é um dos poucos países do mundo com condições de aumentar a produtividade e produzir mais alimentos para atender a demanda global nas próximas décadas. Estudos apontam que o Brasil alimenta um bilhão de pessoas em todo o mundo. E para apoiar a produção nacional, o Plano Safra 2022-2023 disponibiliza R$ 340 bilhões em crédito rural. O agronegócio brasileiro foi um dos pontos citados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em discurso na abertura da 77ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas à ONU, que foi realizada na sede da organização em Nova Iorque. E desde 1955, por tradição, o chefe da delegação brasileira é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU. Há quatro décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje somos um dos maiores exportadores mundiais, destacou Bolsonaro. Isso só foi possível graças a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. E, este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da história. Estima-se que pelo menos 270 milhões de toneladas. E agora vamos dar um giro pelas projeções de produção de grãos, que indicam um novo recorde. Segundo o décimo, segundo o levantamento das safras de grãos, produzido pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e que foi divulgado agora, esta semana, as projeções indicam uma produção recorde de 271,2 milhões de toneladas aqui no Brasil para a próxima safra. O que representa, em comparação com a safra passada, um acréscimo de 14,5 milhões de toneladas. E quando comparada ao ciclo anterior, 2020-2021, o principal produto cultivado a soja tem a colheita para o grão no país estimada em quase 126 milhões de toneladas. E no caso do milho, houve uma recuperação na produção total com uma colheita estimada de 113 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 30% quando comparado com o ciclo anterior. Outro importante produto é o algodão, que tem uma produção estimada em 2,5 milhões de toneladas. O sorgo também merece destaque. Impulsionado pelos preços do milho, o grão registra uma produção recorde de 2,8 milhões de toneladas. Crescimento de quase 37% em relação à safra passada. E agora vamos falar da oferta mundial de grãos. Representantes de empresas como Bayer, Corteva, Arker Daniel Bidland, que é a ADM, e também a Bung, disseram que a oferta mundial de grãos continua muito apertada, de forma que seriam necessários pelo menos mais dois anos de colheitas boas nas Américas do Norte e do Sul para aliviar o cenário atual. Segundo esse grupo de multinacionais, as condições de seca persistente nos Estados Unidos e em países agrícolas da América do Sul, junto com a incerteza sobre a produção ucraniana, estão tornando a situação ainda mais complicada. E de acordo com os executivos dessas empresas, a renovação do acordo do corredor de exportação de grãos no Mar Negro até o fim de novembro é crucial para aliviar a pressão sobre os estoques globais de alimentos. Somado ao cenário de guerra na Europa, as altas temperaturas no verão dos Estados Unidos exacerbaram as condições de seca no Oeste e nas grandes planícies do país. O calor intenso em estados como Kansas, Nebraska e Oklahoma se instalou quando as plantações de milho estavam polinizando em muitas partes do cinturão de grãos quando as plantas precisavam de mais água. Algumas culturas de milho também foram plantadas após uma primavera úmida no hemisfério norte, causando perda de rendimento, de acordo com analistas agrícolas. Um relatório deste mês sobre segurança alimentar global tem 77 países de renda baixa em média. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, estimou o número de pessoas em estado de insegurança alimentar em 1,3 bilhão e um aumento de cerca de 10% em relação à estimativa do ano passado. E agora você vai ficar com o comentário de Júlia Zenati. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ela vai falar sobre mercado de grãos. Confira. Olá pessoal, meu nome é Júlia Zenati, sou analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer para vocês aí algumas perspectivas para essa próxima semana no mercado do boi gordo. Bom, hoje a gente entrou oficialmente na estação de primavera e esse período marca aí um clima de mais chuvas. As chuvas começaram já a tomar conta da maioria dos estados brasileiros, começaram a andar as caras e isso já indica aí que estamos entrando no período final da entre safra do capim. A gente vai começar a ver a rebrota do capim nessas próximas semanas, principalmente no mês de outubro. E aproveito para destacar que esse ano de 2022 foi um período atípico para a entre safra de capim. Normalmente o período de julho a setembro é um período onde o boi gordo está com uma cotação mais elevada devido à oferta mais comedida de animais, mas nesse ano devido tanto à questão de contratos a termo quanto também à participação de fêmeas no abate, que tiveram uma porcentagem mais elevada, contribuíram para uma oferta mais confortável e com isso uma pressão maior nos preços. O boi gordo hoje está cotado aí a 385 reais a arroba, esse preço bruto e a prazo, e isso representa aí uma retração de 13% em termos reais comparado a setembro de 2021. Bom, então o que nós podemos esperar para esse restante de mês, finalzinho de setembro, a próxima semana, o mercado interno continua com o consumo um pouco retraído, o escoamento de carne pela indústria está um pouco difícil, então isso está limitando possíveis altas e paralelamente a gente tem as exportações indo muito bem. As exportações têm tudo para quebrar novamente o recorde, exportações de carne bovida nesse mês de setembro tem tudo para ser o melhor mês da história novamente, e com isso então a gente espera aí estabilidade nos preços até o final dessa semana, da próxima semana, não descartando possíveis ajustes por conta desse cenário de mercado interno um pouco mais tímido. E com a chegada aí nos próximos meses de eleições, Copa do Mundo, quem sabe a gente pode esperar um salto nesse consumo interno e consequentemente a elevação da cotação do BOE, mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, eu agradeço a todos que nos assistiram, muito obrigada e até a próxima. E você vai ver agora que a balança comercial brasileira registra um novo superávit. A balança comercial registrou um superávit de 3,6 bilhões de dólares até agora a última semana de setembro, e com um crescimento de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado, pela média diária, a corrente de comércio, ela aumentou 30,6% no período, alcançando 30 bilhões de dólares, refletindo a soma das exportações que cresceram 33,2% e chegaram a 17 bilhões de dólares, e das importações que aumentaram 27,4% e totalizaram 13 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SESECS, que é do Ministério da Economia. No acumulado do ano, o superávit chegou a 47,5 bilhões de dólares, com redução de 11,5% pela média diária, em relação ao período de janeiro a setembro de 2021. A corrente de comércio cresceu 23,8%, atingindo 436 bilhões de dólares. As exportações cresceram 19% e somaram quase 242 bilhões de dólares, enquanto as importações subiram 30%, um total de 194 bilhões de dólares. Apenas na terceira semana de setembro, o superávit foi de 1,7 bilhão de dólares. A corrente de comércio chegou a quase 14 bilhões de dólares, um resultado de exportações no valor de 7,7 bi e importações no valor de 6 bilhões de dólares. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre abate de bovinos no segundo trimestre deste ano, e também vamos conversar sobre monitoramento de precisão. Nós voltamos já, é um minuto só. Quinto da carne é na Rede Store Supermercados. Acem bovino, 22,99 o quilo. Costela dianteira ou traseira bovina, 17,99 o quilo. Alcatra ou contra filé bovino, 33,99 o quilo. Cochão duro ou lagarto bovino, 28,99 o quilo. Cochão mole ou patinho bovino, 29,99 o quilo. Acompanhe as nossas ofertas nas redes sociais. Rede Store Supermercados, as melhores ofertas para você. Show Dodói, show Dodói. Eu já aprendi, vacina só faz bem. Pra menina, pro menino e até pro neném. A gente fica forte, olha só como é que eu tô. Minha vacina tá em dia sem essa de chororô. Pro Dodói ficar bem longe do seu filho, é importante vacinar. Procure o posto de saúde mais próximo e atualize o cartão de vacinação infantil. Estado de Goiás. Show Dodói, show Dodói. Bem-vindos ao nosso novo Sobrado com quatro quartos, três suítes da FGR. Comforto pra toda a família. Ai, eu gostei. Com financiamento fácil, FGR. E é claro, em um jardim. Jardins Berlim. O novo lançamento da FGR. Jardins Berlim. Sabe o que eu tava pensando em abrir uma padaria aqui na cidade? Você acha que tem mercado? Oh, se tem. É que eu não entendo muito de negócio. Você acha que tem um jeito de aprender rápido? Oh, se tem. E como aprender aqui? Ué, vai ali no Sebrae. Tem Sebrae na nossa cidade? Oh, se tem. Em Goiás, onde tem empreendedor, tem Sebrae pertinho. Oh, se tem. É só acessar o QR Code na tela pra ver. Sebrae Goiás, a força do empreendedor brasileiro. Promoção Ford Naveza. Ranger, a picape mais premiada do Brasil. Líder de vendas por R$ 233 mil. Isso mesmo, completa, automática, 4x4, diesel por R$ 233 mil e taxa de 0,42 ao mês. Corra para a Naveza e garanta a sua Ranger com bônus de R$ 20 mil na valorização do seu usado de qualquer marca e taxa de 0,42 ao mês. Escolha a sua Ranger 2023 na Ford Naveza. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-SENAR está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-SENAR é de todos, mas feito para cada um. Hoje, 5 da tarde, tem cuidado com o anjo. Agronegócio. Oferecimento. SENAR-GOIAS. A maior escola da Terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre abate de bovinos no segundo trimestre deste ano. Nesse segundo trimestre, o abate de bovinos totalizou 7.380.000 cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. A alta no abate de bovinos ocorre pelo segundo trimestre consecutivo, após um período de baixa, especialmente do abate de fêmeas, que vinham sendo poupadas para as atividades reprodutivas desde o fim de 2019. A recente desvalorização dos bezerros parece estar levando a um descarte maior de fêmeas. Também é relevante considerar que a carne de fêmeas, principalmente de novilhas, está sendo mais requisitada pelo mercado externo. Os dados mostram que houve um grande aumento na participação do Estado de São Paulo em relação ao mesmo período do ano anterior, com alta de cerca de 163 mil cabeças. Aparentemente, parte do abate que era realizado em Mato Grosso e Goiás, que tiveram problemas com embargos por conta do mercado chinês e reduziram as suas escalas de abate ao longo do período, foram transferidas para os frigoríficos de São Paulo. E agora eu vou conversar com Fábio Franco. O Fábio, ele é o gerente-geral Brasil da Taranis. E nós vamos falar sobre um tema altamente interessante e que está muito em voga agora. Nós vamos conversar sobre monitoramento de precisão. Fábio Taranis, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema altamente interessante que é monitoramento de precisão e que está sendo largamente utilizada no agronegócio. Bom dia, tudo bem, Fábio? Bom dia, meu nobre. Muito obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos muito honrados com o convite para participar desse programa tão importante. Sim, o monitoramento de alta precisão vem crescendo o mundo mundialmente. Me dá uma visão geral do que é a Taranis. O que a Taranis faz? Excelente. A Taranis é uma empresa multinacional fundada em Israel no ano de 2015. Ela é uma empresa de prestação de serviços digitais. Basicamente, o que a Taranis faz é o monitoramento do agronegócio de alta precisão a partir de suas ferramentas de monitoramento de imagens de satélite e de câmeras superpotentes que captam imagens do campo e proporcionam relatórios de extrema confiabilidade e que possibilitam a identificação de plantas daninhas, monitoramento da emergência de plantas, a presença de insetos, a identificação de doenças. Então, a Taranis proporciona um serviço que, através de inteligência artificial, auxilia na tomada de decisões gerenciais do agronegócio mundo afora. Bom, então vamos ver se eu entendi. Eu contrato o serviço da Taranis para a minha propriedade, vamos supor, lá no Mato Grosso, ou Goiás, ou enfim, seja lá onde for. E, através desse monitoramento, vocês têm condição de pegar a minha área de lavoura, a minha área produtiva e fazer, assim, uma radiografia do que está acontecendo nela. É exatamente isso? É exatamente isso. O que a Taranis tem feito hoje no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, no leste europeu e na Austrália, é proporcionar à agricultura uma ferramenta de monitoramento digital que vai auxiliar na tomada de decisão. Eu posso dar alguns exemplos para você. Temos trabalhado, por exemplo, com uma das maiores usinas de cana-de-açúcar do mercado brasileiro. Como que eles monitoram o aumento da população de plantas daninhas no canavial? A Taranis faz esse monitoramento em três, quatro momentos do canavial e entrega para a equipe gerencial e para a consultoria relatórios com especificação, ou seja, por espécie, qual é a área de cobertura e qual é a abrangência das plantas daninhas, sejam folhas largas ou estreitas, por espécie. Isso não proporcionará, não somente às usinas, por exemplo, qual herbicida aplicar naquele momento, mas primeiro entender se a tomada de decisão atrás foi bem feita, se há possibilidade de alguma medida corretiva e também um planejamento da compra de herbicidas para a próxima safra, de maneira que o planejamento seja fidedigno à realidade de infestação de cada talhão. A Taranis, através da sua ferramenta SmartScout, faz o monitoramento de 100% dos hectares com uma a duas amostras de basicamente 15 metros quadrados, resolução submilimétrica e que vão dar, isso que você comentou, um relatório completo no momento em que são contratados os serviços. Bom, então significa dizer o seguinte, eu contratei o serviço da Taranis e de onde vocês estiverem, vocês têm a localização da minha fazenda, vocês têm as imagens da minha fazenda e vocês vão dizer o seguinte, olha, no talhão de vocês de 100 hectares, nós temos lá na parte norte do talhão, no local tal, 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 nós estamos tendo uma infestação, o restante não tem problema. Quer dizer, eu vou me preocupar então com aquele pedaço que a Taranis me identificou. Isso vai me trazer uma economia brutal. Brutal, perfeitamente, o entendimento é correto. A nível de campo, o agricultor de grãos hoje no Brasil tem sido atendido pelo mercado de distribuição, que vai levar a Taranis até ele como uma forma de serviço. A nível de setor sucro energético, a Taranis tem acessado o mercado diretamente e trabalhado com o auxílio também de alguns consultores, mas sim com a união de imagens de satélite e o sobrevoo da Taranis, seja através dos seus drones ou de aeronaves tripuladas que têm uma escalabilidade muito grande, nós conseguimos acompanhar todo o ciclo da lavoura, dando relatórios, inclusive proporcionando essas informações na palma da mão dos agricultores, gerentes ou consultores, pois a Taranis possui um aplicativo e que ela proporciona a leitura dessas informações diariamente através dos seus relatórios. Bom, Fábio, você está fazendo eu dar uma viajada pelo agro. Vocês trabalham especificamente na agricultura, mas nós temos um detalhe altamente importante que é a pecuária, pecuária bovina. Nós temos áreas de pasto e nós temos aí uma área enorme no país de pastos degradados. Por exemplo, uma grande parte, eu não vou dizer todas, mas talvez aí 70, 80% das propriedades rurais brasileiras de pecuária de corte estão com sua pastagem com determinado grau de degradação. Quer dizer, se eu contratar o serviço da Taranis, você tem condição de, por exemplo, me mostrar, olha, o seu pasto, o seu pasto está com uma condição tal de degradação e você não precisa recuperá-lo, ou você precisa recuperar ou precisa reformar, que são duas coisas diferentes. Quer dizer, você tem mais erva daninha ou você tem que fazer um outro pasto? Você tem menos erva daninha, você pode fazer uma adubação, uma contenção aí e tal, e você melhorar sua pastagem e melhorar sua lotação animal. É isso aí. Olha, perfeitamente. Se tivéssemos combinado, não tínhamos dado tão certo. Agora, no mês de novembro, a Taranis estará fazendo um trabalho para 7 mil hectares no estado do Tocantins, 100% para pastagem, com dois objetivos principais. O primeiro é a identificação de espécies e qual é a cobertura dessas plantas daninhas sobre as pastagens. Para quê? Fazer aplicações localizadas, aplicações totais, qual herbicida usar para preservar a cobertura de pasto. E o segundo trabalho, fruto desse trabalho, é justamente apontar quais talhões ou quais áreas já estão extremamente degradadas e necessitam de uma reforma. Seja ela feita para a própria semeadura de uma nova cultivar, uma nova espécie de pastagem, ou para uma reforma no sistema de plantio de arroz ou soja e retornar para o sistema agropastoril novamente. Então, sim, temos condição de fazer esse trabalho e com altíssima confiabilidade. Bom, agora uma pergunta. Vocês estão localizados, o escritório de vocês, em São Paulo? Isso. O escritório da Taranis, no Brasil, está aqui em Campinas, São Paulo, na pera da Cotovia Anhanguera, aqui no Complexo Office Suisse Parque. Daqui, nós temos sediados o nosso time de marketing, o nosso time de sucesso do cliente, que são profissionais, agrônomos, engenheiros ambientais, treinados para ensinar as equipes, sejam de fazendas, de distribuição ou de usinas, a como interagir, como obter as informações através da plataforma Taranis. E temos o nosso time de atendimento de RTVs comerciais que estão a campo atendendo as demandas comerciais do negócio. Por exemplo, aqui na região centro-oeste, vocês têm algum escritório aqui na região centro-oeste? Veja bem, como a Taranis presta serviço, a nossa distribuição territorial, ela não necessita necessariamente de escritórios presenciais. Ah, entendi. O escritório está em Campinas, porque a captura dessas imagens, se for satélite, por exemplo, eu não preciso ter ninguém em Ló. Correto. E se for treinamentos a campo, nós temos profissionais que se deslocam por todo o território nacional, a partir do momento da contratação do nosso serviço, para treinamento não só online, mas também físico, presencial. Bom, você que está nos acompanhando, eu estou conversando com o Fábio Franco. O Fábio, ele é o gerente-geral Brasil da Taranis, uma empresa israelense que está no Brasil fazendo simplesmente uma tomografia, uma radiografia da sua propriedade. Ou seja, o serviço da Taranis nada mais é do que identificar na sua propriedade agricultura ou pecuária o que tem, o que não tem, o que pode, o que deve e o que não deve ser feito. Quer dizer, através de imagens de satélite. Eu, francamente, eu confesso que eu gostei demais dessa conversa nossa, porque essa conversa, principalmente voltada para a pecuária de corte, é altamente fundamental. Porque você olhando do chão, o seu pasto é uma coisa, olhando de cima, a situação é totalmente o contrário. Então, está aí a Taranis fazendo um trabalho que, com certeza absoluta, vai economizar muito, mais muito, tanto na pecuária, quanto na agricultura e mostrar para você o que é que você tem que fazer através das imagens. Acho que é isso aí, né? Perfeitamente. O seu entendimento é muito bom. A Taranis vai dar a condição de você escolher o melhor momento, priorizar os talhões, no caso de pontagem, qual o melhor momento e na agricultura tomar as melhores decisões. E mais, com isenção. A tomada de decisão é do consultor, é de quem atende você, agricultor. A Taranis vai fazer isso que você falou. Eu costumo usar o hemograma como um comparativo. Eu uso radiologia, ou seja, um exame completo. Está certo. Eu conversei com o Fábio Franco, gerente geral Brasil da Taranis. Se você quiser bater um papo com o Fábio, basta você ligar para o telefone 11-9-4272-1008. Eu vou repetir. O DDD é 11, o telefone é 9-4272-1008. Fábio, muito obrigado. Eu quero ver se a gente conversa novamente e você me traga aí mais resultados, mais imagens para a gente poder mostrar. Um grande abraço. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima com exemplos práticos. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, Fábio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Mais pessoas aprenderiam com os próprios erros se elas não estivessem tão ocupadas em negá-los. Um grande abraço a você. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. E até o próximo programa.